O que esperar de Vasco e Água Santa? Vamos fazer uma análise, vamos trazer a provável escalação e eu vou dar minha opinião aqui sobre esse confronto que pode afastar uma bruxa que o Vasco está duas temporadas aí sem conseguir passar dessa fase. Vamos falar também sobre a chegada do reforço Cleiton Silva ao Rio de Janeiro. O cara já quer jogar e já se colocou à disposição de Ramon Dias. Também sobre a reunião que agiliza a situação do processo para a reforma de São Januário, potencial construtivo. Já tem, inclusive, previsão para quando isso possa ser deliberado. Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comenta Léo Vascaíno. Então, você já sabe, né? Sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno. Salve, minha galera do Comenta Léo. Saudações, vascaínas. Nós estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixe o seu comentário. Muito obrigado a você que está chegando pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aquele lugar de análise, informação, opinião. Tudo o que envolve o Vasco está aqui. É um prazer imenso ter vocês junto com a gente. A galera que está chegando pela primeira vez, se inscreve, dá uma moral, compartilha bastante os nossos vídeos. Aqui a gente tem muita informação, opinião. Temos também análise, enfim. Aqui é um canal para falar de Vasco. Vascaíno está em casa por aqui. E olha, vamos trazer informações do gigante da colina para enfrentar a equipe do Agua Santa. Mas antes, falar sobre a chegada do Clayton, né? O atacante que estava no time do Casa Pia de Portugal chegou ao Brasil. Vou colocar, inclusive, na tela a imagem do Bruno Murito. O jogador chegou ao Brasil. Chega para reforçar o Vasco. Já disse que já está à disposição do Ramon Dias para o jogo contra a equipe do Nova Iguaçu. No semifinal, obviamente, ele terá que ser regularizado, tudo mais. Todos aqueles trâmites que o Vasco tem que fazer para que o jogador esteja apto. E quando foi perguntado se poderia fazer que nem o Verrete, que chegou no último dia da janela, chegou fazendo gols, ele disse, olha, estou aqui pronto. Isso vai depender do Ramon. Se o Ramon quiser, estaremos sim em campo para poder ajudar o Vasco. Um jogador que gostou muito de vir, quando recebeu uma informação de vir para o Vasco, que vem para ser um cara aí, quem sabe, ora para dividir o ataque com o Verrete, ora para ser o substituto do Verrete. Uma peça importante que o Vasco esperava. E eu espero que ele desempenhe o seu bom futebol. Um jogador que se mostra muito bem nos desmarques, em fazer facão, em poder fazer... Está buscando a bola ali um pouco mais fora da área, mas também é um jogador de área também, um jogador que se posiciona muito bem, um jogador que está sempre ali esperando a bola chegar para ele poder fazer gols, um jogador que bate muito bem com as duas pernas. Então, é um jogador de muita qualidade para vir para o Vasco. A gente espera que ele renda, que ele vinha rendendo no futebol português aqui no Vasco. Obviamente, como eu sempre gosto de dizer, todo jogador quando chega é uma aposta. E aí, aqui ele mostra se ele vai ser ou não útil para a equipe. Então, desejo toda sorte aí ao Cleiton Silva, que chegou ao Vasco. E, olha, encerrada a preparação do Vasco para enfrentar a equipe do Água Santa. O Vasco treinou hoje pela manhã, né? Encerrou a preparação. E é o seguinte, o Vasco só tem uma dúvida. Esforza ou Zé Gabriel? Quem joga? Devem ser mantidos Adson, Paier e Berrete ali na frente, né? O Adson parece que agora vai ser o cara dessa posição. Jogou muito bem nos dois últimos jogos como titular. E vem sendo utilizado por Ramon Dias. Acho que a única questão do Adson mesmo é uma questão um pouco mais física. Ganha um pouquinho mais de massa muscular. Então, deve ser mantido. A zaga também. Até que se cogitou aí em alguns treinamentos, o Vasco sai do esquema de três zagueiros, até porque o Água Santa é um time que chegou a jogar só com a referência, com o Bruno Mezenga, ou seja, com o Júnior Todinho. Mas o Vasco deve continuar com o seu esquema de três zagueiros, aquela tradicional escalação com o Léo Jardim, Paulo Henrique. E aí o Vasco joga uma zaga com o João Vitor, o Medel, o Léo, o Piton na lateral esquerda, o meio campo formado por Zé Gabriel Esforza, Galdame, Spaê, o ataque, o nosso querido Verrete e Adson. Muito provável que essa seja a escalação do Vasco. Mas o que esperar? Primeiro, o Água Santa é um time, como eu falei, já jogou no 4-4-2, já jogou no 4-2-3-1. Não é um time que faz muitos gols, vem fazendo poucos gols. A galera tem muita expectativa de ser aquele... Ah, o Água Santa, que jogou ano passado, que foi para a final do Campeonato Paulista. Não é aquele time. É um time que, inclusive, já tem outro técnico, né? Para quem não lembra, o técnico do São Paulo hoje, Carpene, era o técnico do Água Santa. É uma equipe que tem uma zaga, o muito excelente Valber, né? Tem o Leo Senna, aquele que foi lá para a Itália, quase que acaba a sua carreira por causa da situação de ter tido o vírus da Covid, depois voltou, chegou a jogar no Goiás, não conseguiu render, e aí agora está no Água Santa. Tem jogadores como o Neilton, Bruno Mezenga, o próprio Júnior Todinho, o Luan Dias, que muita gente pedia aqui ano passado para reforçar o Vasco no meio de campo. Mas não é um time que vem fazendo um campeonato muito bom, um campeonato muito forte, como foi no ano passado. Porém, a gente sabe o que é a Copa do Brasil, eu tenho toda e total confiança no elenco e em Ramon Dias, pelo que eles demonstraram durante toda essa passagem pelo Vasco, mas eu acho que o Vasco tem que chegar, se impor, jogar como o Vasco, acho que o Paie é muito importante nisso, o próprio Verrete, se o Vasco tiver um jogo muito forte, um jogo de domínio, de técnico, o Vasco vai sair com seu resultado positivo, mas, obviamente, lembrando que do outro lado tem uma equipe que também quer passar de fase e também está buscando esse protagonismo na temporada. Mas acredito que será um jogo que o Vasco, se botar a bola no chão, se conseguir jogar bola, vai ser o amplo favorito para esse jogo. Agora, falando sobre potencial construtivo, quem assistiu o primeiro vídeo do dia, viu que eu falei sobre isso, e a reunião aconteceu, o Caiado não estava, pelo que a gente viu, nos vídeos divulgados pelo Vasco, pelo próprio Eduardo Paes, Eduardo Paes, esquerdos, vereador e vascaíno, e o próprio Pedrinho tiveram essa reunião, e ficou definido o seguinte, a celeridade que o Vasco tanto pedia deve acontecer, isso é importante falar, importante também frisar, o Vasco aguarda nesse momento que seja votado pela Câmara, segundo o que foi dito, o Bruno Braz, inclusive, trouxe isso nas suas redes sociais, depois foi confirmado pelo próprio Vasco. O projeto de modernização já está pronto, alguns ajustes estavam sendo feitos, e provavelmente a gente não vai precisar passar pelas comissões, se anteriormente teria que passar por 17 comissões, mas se os vereadores entrassem em consenso, isso não deveria acontecer. A tendência é que ele seja deliberado entre 30 a 40 dias. É importante, eu já falei, já falei diversas vezes, para mim, é algo que já deveria ter saído há muito tempo, a gente teve a oportunidade, inclusive, em Olimpíadas, no PAN, que não foi aceita, na época o saudoso Roberto Dinamite era o presidente do Vasco, e agora, mais do que nunca, o Vasco precisa ter seu estádio do tamanho que a torcida do Vasco merece. Então, esperamos aí que, daqui a 30, 40 dias, 45 dias, eu esteja aqui falando que o potencial constitutivo foi votado, foi aprovado, e que o Vasco agora está correndo contra o tempo para poder ter São Januário, reforma. Então, é isso, agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo, muito obrigado pela sua audiência, saudações vascaínas, e amanhã nos vemos nos pré e pós-jogo do Vasco. Até a próxima. Valeu!